Na semana em que completamos 50 dias de governo, Romeu Zema e o ministro da Saúde garantiram um recurso extra de 196 milhões de reais do governo federal para ser aplicado na saúde do Estado. Ele participou da reunião do Conselho Estratégico da FIENG e conheceu a nova diretoria da CDLBH. Participou da cerimônia do Tribunal de Justiça Militar e da posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado, Mauri Torres. O governador recebeu o prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo, para tratar de providências para o município junto aos responsáveis pela tragédia que ocorreu na cidade. Além de se reunir com os secretários, Romeu Zema esteve em Brasília, onde participou do Fórum dos Governadores para discutir e levar o apoio de Minas à reforma da Previdência. Junto com o Controlador-Geral do Estado e a Ouvidora-Geral de Minas, eles estiveram na Controladoria-Geral da União, onde foram discutidas medidas conjuntas entre União e Governo, no sentido de aprimorar mecanismos de combate à corrupção e de fortalecimento da gestão pública. Ainda na capital federal, se encontrou com o ministro de Minas e Energia, onde discutiram sobre o rigor que se deve ter nos processos de barragens de mineração e punição aos responsáveis pelas últimas tragédias ocorridas no setor. Esteve também no Ministério da Infraestrutura, onde buscou solução para a questão do aeroporto de Patinga, que atualmente tem dificuldades para operações e que, em breve, vai passar por uma reforma que dará segurança aos operadores e passageiros. A favor da nova gestão fundamentada nas bandeiras da ética, eficiência e transparência, a Ouvidoria-Geral do Estado criou o canal Anticorrupção, que receberá denúncias específicas sobre práticas ilegais e imorais de corrupção envolvendo servidores públicos. No giro pelo Estado, o governador esteve na região norte, onde visitou a cidade de Bonito de Minas. Lá, conversou com a população, esteve em uma escola estadual, falou com alunos, professores e funcionários e se reuniu com representantes políticos. E, em busca de mais empregos, recebeu investidores do ramo cervejeiro, que pretendem investir no Estado. É o governo de Minas trabalhando para tirar o Estado do vermelho.